Boas pessoal da aqui, falo fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e a GTA 5 Hoje estamos aqui pessoal depois de no vídeo anterior eu ter mostrado o Spider-Man ou Homem-Aranha Fui super interessante, eu te trouxe aqui ao canal, muitos curtiram Podemos ser poucos mas somos bons, obrigado a quem assistiu e agradeço bastante por estarem aqui Hoje como é óbvio eu decidi fazer a continuação e como é óbvio vamos ter o grande rival O Duende Verde ou Green Goblin como quiserem chamar Super interessante, todos os acessórios que ele tem e tudo mais e é isso que nós vamos testar hoje pessoal Eu queria novamente dar o vosso apoio, poucos dão valor àquela coisa mas demora tipo uma, duas, três horas Às vezes a preparar estes vídeos de GTA para colocar tudo a funcionar Portanto deixam super gostei pessoal, demora só um, dois, já tinham deixado um gostei, é assim tão rápido Hoje nós somos o Green Goblin pessoal, vejam para isto Era ótimo eu poder morrer, eu não faço ideia como é que eu, eu queria morrer Eu acho que ele não se ri pessoal, tipo o Green Goblin mesmo Nós vamos ser basicamente, vamos tentar enfrentar várias pessoas e coisas Eu acho que, ele atira umas bombas, exatamente Supostamente ele, ah, atira qualquer coisa à minha volta, eu não sei bem o que é Nós podemos atirar umas bombas, umas burst bombs, umas bombas normais Como vocês devem imaginar, um slicer, eu só não sei bem, eu acho que esse slicer corta as pessoas, literalmente Olha para isto, vocês estão a ver aquele, roda à minha volta, é um género de shurikens ou o que seja E é uma coisa que nós também podemos usar da nossa nave, vejam para isto, olha cá a nave Nós podemos saltar para cima dela, pessoal isto está tão real, eu gostava que houvesse primeira pessoa Nós só podemos estar nesta terceira pessoa, portanto é, uuuuh, olha para isto, eu sou o Green Goblin Vamos tentar causar o caos, pessoal, como vocês devem imaginar Ah, não, não é este o caos, ainda passou por cima, a sério Não era este o tipo de caos que eu estava a tentar fazer, vamos tentar ver Ele tem uma metralhadora normal, como primeira arma, vejam para isto Eu peço desculpa, eu peço imensa desculpa Ela está a morrer, ok, depois com outra arma, nós temos os rockets Também dispara, vocês podem ver que a própria bala está tão real que a própria bala sai do, ah, da, do Eu não sei bem como é que se chama, na realidade, desta nave que o Green Goblin usa, suponho meu Ah, depois nós temos também, pessoal, bombas Nós atiramos com a nossa personagem, normal Ah, como já tinha mostrado também, temos os slicers, eles cortam à volta Eu aprendi agora, eu sinceramente já não me lembrava, são género É um tipo de shurikens, algo assim, giram à nossa volta Depois também temos umas burst bombs, vejam para isto Criou esta coisa que puxa, ou que suga os inimigos Eu não sei se dá para ver bem, talvez agora Aqui, tenta nela E desfaz as pessoas também, eu não estava à espera disso Ah, parece que também pode desfazer as pessoas, desintegrá-las É uma coisa interessante, pois por último nós temos as bombas carpet É um bocado estúpido mostrar assim, vamos tentar mostrar enquanto nós estamos a andar Yeah, não sei se dá para ver muito bem pessoal, talvez assim Ele basicamente está a disparar bombas por baixo, basicamente E dá para destruir tudo, tudo por onde nós andamos É uma coisa bastante interessante mesmo Eu acho, pois exato, nós voltamos à machine gun E é basicamente a maior parte das coisas que nós podemos fazer Mas não é tudo Não é tudo pessoal, vejam para isto Vocês viram o Homem-Aranha, certo? O original ou o segundo Quando nós tínhamos o Green Goblin como adversário Vejam o que é que ele pode fazer Anda cá o mano! Muahahahahah Prendemos ele! Eu não sei se dá para ver muito bem pessoal Tentá mostrar assim Nós conseguimos prender naquelas laminas Tal como o Homem-Aranha foi preso Brutal, eu adorei este detalhe Ficou brutal mesmo Peço desculpa senhora Olha para isto Ela está a divertir-se Yeah! Vamos para a parte Olha para... Ela não se divertiu pessoal Ela não se divertiu Mas em geral, super divertido nós podemos ir contra os... Nós temos alguma força, suponho eu Mas não é suposto nós fazermos isto Muahahah Se nós formos contra a parede não acontece... Não fica preso na parede pessoal, ok? É só um pequeno detalhe Fica super interessante Como é óbvio, eu queria tentar enfrentar Contra o Homem-Aranha E contra o Hulk, por exemplo Portanto, é isso que nós vamos tentar fazer Vamos só ver se nós... Olha para isto Olha para a destruição Os buracos que ele faz Está tão brutal Está tão real I guess Uau Yep Vai ser completamente destruído Vocês podem ver que estas São munições gigantes Está a fazer um buraco gigante nesta coisa Peço desculpa O primeiro inimigo que nós temos só Como vocês podem ver ali é um Flash Ele na realidade é um pouco diferente só No sentido em que ele não tem as roupas Ou seja, é um Flash Olha para isto Vamos destruí-lo É um Flash sem roupas pessoal Simplesmente pelo facto Que eu não consegui Pôr a funcionar Ele está a atacar realmente Ok, calma Claro, eu não faço ideia Qual é a vida dele pessoal Mas eu quero ver se consigo... Onde é que ele está? Ele está ali, ok Pensava que ele tinha desaparecido completamente Deixa eu ver se nós conseguimos matá-lo Eu acho que nós conseguimos matá-lo Matámos? Destruí-lo 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 Ele tem os mesmos poderes na mesma pessoal Eu prometo numa próxima Eu vou tentar melhorar tudo isso Mas eu tenho divertido É fazer tipo lutas de heróis Se vocês gostavam de ver uma luta em específico pessoal Tipo Iron Man contra Spider-Man Deixem nos comentários sugestões Aquilo gostei Já sabem Mas deixem sugestões interessantes Ok Não, 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 não Ok, calma que eu sou o Green Goblin Eu posso te atacar com outras coisas Toma, bomba Ok, ele é rápido demais para estas bombas pessoal Não vale a pena estar a fazer tipo bombas assim porque Ele basicamente não vai morrer assim Não Sai, sai, sai Eu tenho uma Machine Gun Ok Porquê? Eu vou tentar espetá-lo pessoal Anda cá Eu vou espetá-lo Eu acho que eles nem conseguem atacar O que é uma coisa interessante Eles conseguem Mas é complicado para eles Porque nós estamos numa nave Uou Ele é tão rápido Olha para ele Ele está ali What? Mortal Como é que ele fez aquilo? Eu com um Flash Já trouxe aqui pessoal Vão lá ver o Flash Só se vocês quiserem ver Uma coisa em mais detalhes só sobre ele Mas eu nunca tinha feito aquilo com o Flash Ele está no ar? Nós podemos subir pessoal Aqui ó Eu não sei porque é que estou a olhar para cima Eu não sei onde é que ele está What? Ele desapareceu Não, ele está ali pessoal Ele está ali Ok, calma Onde é que há Flash? Eu queria tipo prendê-lo pessoal Ele morreu Ele matou-se Eu estava à espera de um Flash mais Menos Ok, peço desculpa pessoal Eu estava à espera de um Flash menos idiota Tal como eu agora Estou um bocado estúpido Ok, ele está morto, vejam Ele tem tipo a t-shirt do Flash e tal Mas eu estava à espera de conseguir colocar a textura Olha para isto Ele segue-nos pessoal Anda cá Bobby Anda cá Segue-me Yeah E a qualquer altura nós podemos entrar Entrar nele Está brutal mesmo Pessoal Eu vou tentar colocar agora o Homem-Aranha Também seria super interessante Ah não Infelizmente pessoal Eu não consegui enfrentar o Spider-Man Porque ele utiliza tipo mecânicas de batalha diferente Ok Eu não consegui colocar pessoal Mas nós conseguimos utilizar o Spider-Man com o Green Goblin Olha para isto Brutal, certo? Os inimigos Juntaram-se Ok Será que eu consigo só Uma total Ok, da mesma forma Exatamente Eu só não sei Exato, também consigo atirar as bombas Portanto Tudo funciona da mesma forma De algum jeito E atirar aquelas Burst Bombs também Brutal mesmo Ok Uma última batalha que eu queria fazer pessoal Antes de terminar como é óbvio É colocar aqui o Hulk também E cá está ele Novamente A qualquer altura gostarem do vídeo os magos Eu gostei pessoal Isto está mais do que aquilo que imaginam Ele Supostamente está aqui Hum Olha lá Não está correto Larga aquela pessoa Empá É para isto Aqui funcionou corretamente Ficou brutal mesmo Anda cá o Hulk Eu não faço atenção Ele me quer atacar Será que ele me quer atacar? Vamos só ver rapidamente Ah Ele quer atacar-me Não, 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 não Ok Ele matou-me Eu acho que ganha Nós estávamos com a força máxima Atenção pessoal E ele conseguiu destruir-me E ainda assim Eu vou terminar já aqui Eu não faço ideia Acho que o vídeo já ficou algo grande Se vocês quiserem ver mais Esmaguem Eu sem dúvida que vou trazer mais Mas eu conto convosco E é Muito obrigado pela vossa companhia pessoal É Clicarem aí nesse botão É esse aí Ah Eu estou a olhar Eu estou a ver se Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Hoje eu coloquei 3 vídeos também Portanto fiquem atentos a isso Eu estou bastante orgulhoso por ter voltado a isso E eu não Lá está Eu estou a dizer tudo isto só porque Se eu não tiver o apoio hoje Nestes vídeos Eu não sei se vou voltar a trazer 3 vídeos outra vez É sido imenso trabalho Trabalho para caramba E é Se não tiver o vosso apoio É tudo em vão Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço e até a próxima E aí E aí